Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma receita maravilhosa pra vocês, que é de estrogonofe de frango. Vamos lá os ingredientes? Você vai precisar de... Aqui tem cerca de 200 gramas de peixe franco picado, que eu já temperei com alho, sal, pimenta, açafrão, limão, orégano, sazon, mais o tempero para o seu gosto, tá bom? Aqui tem duas caixas de creme de leite de 200 gramas. Aqui tem um chachê de molho de tomate tradicional. Você pode utilizar também extrato de tomate, mas você toma cuidado, porque o extrato de tomate é forte, tá bom? Aqui tem meia lata de milho feio. Gente, aqui eu já vou começar a fazer o frango. Aqui eu escolhi essa panela mais alta pra não tirar meu fogão. Vou colocar uma colher bem cheia de banha. Aí se quiser usar óleo, azeite, fica a seu gosto, tá bom? Eu gosto muito de usar banha. Vamos lá, deixa eu derreter um pouco. Bom, gente, aqui a banha já derreteu. Eu vou colocar agora o peito franco. E vou deixar fritar muito bem. E já trago o resultado pra vocês, tá bom? Deve bem quentinho. Gente, aqui você viu que criou uma crostinha no fundo da panela. O que é que eu vou fazer? Pro frango pegar aquela cor bonita. Vou colocar um pouquinho de água. Só um pouquinho mesmo, vou mexer. Aí essa cor que grudou no fundo da panela, ela vai ficar no frango. Porque essa crosta que fica no fundo da panela, gente, dá um sabor maravilhoso. Agora, você viu que já desgrudou, gente, ó, tá vendo? Já desgrudou. Agora eu vou deixar criar outra crostinha, tá bom? Bom, gente, aqui aquela água já secou, já criou outra crosta. Agora eu vou colocar primeiramente o molho. Vocês dão uma fritadinha e pegar o sabor da chacoaçinha. Hum, cheiro maravilhoso. Tá aqui, gente. Hum! E bonito, tá, né? Olha, cheiroso também. Se puder sentir o cheiro. Pronto, gente. Aqui o molho já fritou e já tirou a crosta. Vocês perceberam? Tá sem crosta nenhuma. Agora eu vou acrescentar o milho verde. Vamos lá. Vou mexer um pouco e acrescentar o creme de leite. Gente, o milho verde vai a gosto, tá bom? Se você não quiser milho verde, se você não gostar, você não coloca. Vamos lá acrescentar o creme de leite. Olha. Mexer. Mexer. Agora, com o creme de leite já acrescentado, eu vou deixar ferver um pouquinho e reduzir para concentrar o sabor, tá bom? Prontinho, gente. Já reduziu. Agora, para finalizar, eu vou acrescentar cebolinha. Você pode substituir por coentro, por salsinha. Vai a gosto. Eu vou usar cebolinha. Prontinho, gente. E está finalizado esse estrogonofe maravilhoso. Eu vou levar para uma tigela para finalizar o vídeo para vocês, tá bom? E já está finalizado esse estrogonofe maravilhoso. Então, gente, se você gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. E se você fez a receita, deixa aí nos comentários o que você achou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.